Tivemos quase 40 alunos, alguns eram estudantes de universidade, mas também pessoas que podiam vir de fora também, o curso estava livre. E então tínhamos alunos de cerca de 20 anos, da idade até 60 e tal. Havia alguns que não conheciam o que era o fado, mas queriam aprender e queriam, pronto, eles estavam connosco. Mas nós já tivemos alunos, já tivemos aulas cá em Goa e já ensinamos fado desde 2016. E uma senhora professora, Savita Kerkar, de universidade, pensou que podíamos ter aulas de fado na universidade também. Então há um visiting chair, que é Anthony Gonçalves' chair, e eles convidam professores para dar aulas de vários subjects. E Anthony Gonçalves' chair é sempre uma coisa de música. O curso era de 12 ou 15 horas, e eu tinha que, então os alunos aprenderam dois fados, um fado de Lisboa e um fado de Coimbra. E além daquilo era teoria, sobre evolução do fado, teorias da origem, havia instrumentos do fado, então, all these topics. E mandei o exame, eles tinham que responder um exame escrito e oral, tinha que cantar fado. Eu vi a média, no meio do rio, não me veria, cheia de frio e preto. Eu vi a média, no meio do rio, não me veria, cheia de frio e preto. O fado de Coimbra era eu vi a Amélia no meio do rio, e fado de Lisboa foi fado das Horas, de Maria Tereza de Noronha. O músico que estava lá, todas as aulas, era o Carlos Menezes com viola do fado. E no fim, tivemos, porque os alunos queriam saber o que era e como era a guitarra portuguesa. Então, o Franz Schubert Cotta também estava lá e aceitou vir e tocou para os alunos também, e eu também cantei um fado com os dois músicos. Nós temos fado em Goa, nós temos fado em Goa há muito tempo, e a próxima geração deve saber isso, e deve, they have to have an exposure to the fado. Portanto, eles depois podem escolher se gostam ou não gostam, mas if they are not exposed to it, they will have no opinion. E acho que ter aulas na universidade dá assim mais força ao nosso trabalho que estamos a fazer, divulgação do fado, e to protect, promote and preserve fado in Goa. Obrigado.